A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta Bode de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo E tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real Isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeozão apesar aí para vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no vídeo, inscrevendo no canal Não esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? Mais um dia de vale, certo? Mais um dia de vale dos menores E hoje rapaziada, hoje é dia de mixa, certo? Mais um dia de mixa aí para nós fazer a boa, fazer aquela mata furrada que vocês estão ligando que nós faz, certo? Estou com o Matheus na garupa, daqui a pouco eu vou trobar o pilotinho e o esporte também Os caras estão em outra moto, certo? E aí meus parceiros, como é que é? Só marcha, fio Só marcha, né, fio Só marcha e flé Oh, a barata está correndo aí, mano Se trombar, você sabe Salve, meu parceiro, como é que é a aliada? Salve na geral aí, da parte dos D aqui desse lado aqui, certo, profissional Jackson? Certo, profissional Jackson Opa, que é isso aí, parceiro? Vai, já desce quietinho, quietinho já desce já, você já vai descendo já Sem acelerar, sem acelerar, parceiro Vai, desce, desce, desce Ah, vai, desce do bagulho e chora Ah, ele deitou Ah, véi, super véi, parceiro Tem que me respeitar Eu vi viatura, calma aí, parceiro Vai lá, vê se a moto dá pra pegar lá Pega lá, pega Ixi, já era, já era Vambora Calma na água Acelerar, tá, pano Oi, que música? Passou o bom lado de som Pra nem, nem escutei Tá firmão Primeiro, já vi a oportunidade ali Já, já falei, mano, é essa mesmo Se o olho brilhou, é aquela que eu quero Certo, parceiro? Ó, os caras tem a CBR ali Tamo na conta também Já vamos mandar um aqui, já Vamos mandar um Manda aí, nós tá roletando aqui Pra ver se da voz é alguém aqui Calma aí, esporte Não foi ainda não Calma aí, esporte Ah, já peguei já Já peguei já Que tá Tá sem ninguém, filho Vambora Hoje é dia de forração de mata Cadê vocês? Nós tá aqui na conta, pilotinho Tamo na conta, tamo na conta Nós também, parceiro Tamo deitando um jeto aqui Tamo caudizando ali também Demorou, e aí? Foi um sentimento, hein? E aí, Mika? Mata de hoje, né? Onde que é? Você que manda E aí, meus parceiros? Já subiu um aqui, ó Então já era, vambora Voltou um em cada já, hein? Pirotinho, tem que abrir a moto, parceiro Yeah, não acho que não vai, parça Essa mata aí, não acho que não vai Parça, já encosta Já sei, já sei, já sei Pode encostar comigo aqui, ó Vai ver Cola, cola Cadê você? Você estourou pra onde, parceiro? Aqui, ó, sentindo favela Segue a alde cinza aí, ó De chumbo Que esporte, vem, ó Segue aqui, ó Mata de hoje Você já sabe já Cola, cola no esgoto, parça Vou deixar no esgoto aqui Acelerar, tapar no pit stop Vê se não tem ninguém seguindo Calma aí, parceiro Tem ninguém seguindo? Tem um mano vindo aí, ó Calma aí, calma aí, calma aí Tem, tem, tem Tem, tem, aí, ó Ixi, o esporte Quem é esse, mano? Esse cara tá seguindo mesmo, ó Tá seguindo Cuidado, mano Tá seguindo aí Quem que meteu bala aí? Quem que você acha? Foi eu, parceiro Vambora, só não acompanhar Vambora, só não ficar pra nele Se eles seguirem Volta aqui, volta aqui pra trás Se eles virem, nós já manda bala, parça Eu mandei ele tacar marcha já O outro me atropelando Um cego Vambora, vamos Cola aqui, cola aqui É eu, é eu, parceiro Esse cara tá seguindo, rapaziada Então nem dá pra nós Entocar ali, entendeu? Vamos pro outro lado aqui Cola, cola, cola Pode vir, pode vir, pode vir Os caras da favela Vai descobrir, viado Uma vez nós morrermos aqui Aqui, ó Aqui não, aqui não Os caras vão achar Aqui não achar não, parça Cê é louco? Atrás das paradas aqui, ó Não achar nada, parça Atrás dos barracos Já era aqui, ó Deixar nesse buraco aí, ó Mano, quem é esse bração? Tá nele Não tô com essa áudio Pode mandar Pode mandar aí, fi Vambora Já monta na garupa Vambora Vambora Vamos de marcha O malizinho tá acontecendo Opa Opa Ixi Ó os dedos Pulou na água, parça Rapaz O cachorro jogou o carro na água Eu acho Cê é louco Tinha o CBR Ô, o Cassini aqui, mano Certeza Vamos ver, vamos ver No Cassini Se tá pra Tem nada lá Mano, tá ligado Esses cachorros Tá morto, tá morto Eu sei Por isso que eu já saí fora Já, fi É doido, é Tamo vindo pra Pra Conce O cachorro chegou no minutinho Daí fez a uau Ha, ha O cachorro do mal O diabo é o Corolla dos novos Manda aí, manda aí, parceiro Não, manda aqui Que é mais ser Manda no Corolla Esse daqui, ó Manda no Corolla Vocês aí Que o Matheus vai na R12 Vai lá, vai lá, Matheus Vai no Corolla Vai no Corolla Vocês dois Vai que eu topar aqui, Matheus Nossa, tava aberto, rapaz Olha lá, olha lá Acho que é roubado Vai, vai Pega ela, pega ela, pega ela Moeou, rapaziada Espera aí Tá mandando no Corolla aqui Moeou, hein Já tem dó, hein Passa um kit aí também Que tá quebrado esse Corolla aí Se tiver um kit Calma aí Passa um kit aí no Corolla aí, parceiro Pra eles aí Passa um kit aí, Matheus Eu tô ligeiro já Com os reporvas, rapaziada Hoje Pouco pra entender Ô, se ficar perto aí Vai abrir só a Motosport Cuidado aí Esse mano da Start Ele já tá zepovindo Faz cota, hein Cuidado com ele, hein Bora, bora Trampão dos menor, fio Mais respeito, rapaziada Você curte visão de trecho Fortalece o seu like No seu comentário Certo, rapaziada Que ajuda bastante Passa no canal dos caras Vai tá marcado na descrição Também de todo mundo aí Rapaziada Do Matheus Do pilotinho Fechou? Todo mundo que participou do vídeo O canal vai tá aí na descrição Certo? E vamos de marcha Mais um pra mata, fio Mais um que chegou Zero, hein Corolão dos novo Opa, já falei Já deram o dever Já, mano Não é possível Larga aí, larga aí Que o meu lado tá roubando Só carro hoje, hein Respeita os ladrões de carro, fio Esse eu nem quero Esse eu nem quero Esse eu nem quero Bora Vamos embora Que esse eu nem quero, fio Não de marcha Não de marcha Acelera, fio Entendeu? Hoje o menor tá trampando bem Só dos novo Entendeu? Corola dos novo R8 Opa, olha os caras já Será que os caras Viu nós educando? Ô, tô de MP5, hein, mano Tá suave, tá suave Tá com nós, né, mano Por isso que eu falei É moiada ali na favela, velho Que os caras vai ver Os caras vai querer Dar embaçada na nossa Não é nada Tá com nós, fio Cê sabe que nós já liga logo Cê sabe, né? Ah, cê sabe, né Cê sabe, cê sabe Ô, mano Tá dando uma largada aqui pra mim, mano Tá lagando? Vixe, pra mim tá suave hoje Ainda bem Já manda aí Esse azirão aí Bora Vai lá, vai lá Nem precisa pegar no car Já manda Eu tô aqui na costa Aqui, ó Que tem um Não, tem nada de bom aqui, não Nossa, se mandar start Rapaz Ô, tem uma saveira ali Quer aproveitar pra levar, não? O som dela é valioso, parceiro Manda lá Deboche, né? Manda lá Aí, mano Aí, nossa Mas já manda isso daí já, parceiro O bagulho travou aqui, parceiro Pra mim Vou mandar outra Olha lá O mano já tá ligeiro lá Ele já ganhou O cara já ganhou Ele já ganhou Ele já ganhou Vai lá, vai lá A BAME, a BAME, a BAME A BAME, a BAME Qual foi? Qual foi o quê? O cara tá indo aí, parceiro Pegou a BAME? Vamos embora Sobe, 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 sobe Deixa ele falar Deixa ele falar Já tomou Já, o cara dropou no carro, parceiro Mandei bala pra cima Ele dropou Papai Vamos lá Vamos lá pro Vanilla Nossa, olha os pula Olha os pula Vamos acelerar Vai cagotar? Vai cagotar? Ixi Não, a esquema não é roubar um carro E já entra nesse carro, entendeu? Nós estamos com essas motos lá E fica no carro É isso mesmo No G5, quietinho lá Isso mesmo Ó, Vanilla tem Vanilla tem Viatura, viatura Vou deitar a viatura, parceiro Tem um AXR aí também, ó AXR, eu vou mandar na AXR Eu vou mandar a viatura Calma, deixa eu ver se Deixa que eu mando, então Deixa que eu mando Deixa o carro aí, ó o carro aí Bora, bora, bora Roubei, roubei Vamos parar, rapaziada Não é que eu perdonei a viatura, tio Nossa, as polícias Vai vim, vai vim Rapaz, o cara vai cagotar Tá suado, voltou, voltou Não, tá vindo, tá vindo ainda Vou tentar falar com os polícias Pera aí, pera aí Vou falar que eu já abordei Vou falar que eu já abordei Pera aí Já era, nem vê, né, os caras Os caras tá vindo, os caras tá vindo Vem dar apoio, vem dar apoio Cadê? Calma aí, calma aí Vou falar que eu já abordei Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, parça Rapaziada, deu ruim Passa aqui de novo Que eu vim guiçar eles Volta aqui, volta nesse beco Mesmo beco, volta no mesmo beco Volta, volta, volta Passa no mesmo beco Eu vou travar a viatura Acho que ele deu fuga Vai, vai Pode me dar chuta Cadê o fuga? Passei Cadê? Deu fuga? Pera aí, não Passa, passa nesse beco aqui Que eu não deixo eles passarem Na hora que você entrar Ela voltou, ela voltou Eu tô dando fuga de viatura Ô, vou mandar chumbo Vou mandar chumbo Porque ele é blindado também Entendeu? Ele é blindado, velho Caramba Tô dando fuga de viatura Na viatura Deu ruim, parça Deu ruim pra mim Deu ruim pra você, velho Deitou, velho Vou subir favela Consegui, consegui dar fuga Favela, vai pra favela Eu vou lá pra favela então Vou escutar vocês lá Manda bala lá na frente da favela Manda bala nos caras lá na porta Demorou Mas vai mohar, velho Vai mohar, velho Você com a viatura Vai mohar Ah, eu tô nem aí não Calma aí Eu vou entrar pro outro lado Vou entrar por trás, parça Eu vou descer a favela Tá bom Manda bala em quem? Na viatura ou nos caras da favela? Na viatura, parça Tô tacando macho aqui Tô tacando macho Uma porta da favela Se eu for voltar Eu já tô aqui já Demorou Mano, eu vou descer a favela, parça Vocês tinham que pegar um carro Pra travar a viatura dos caras Entendeu? Pegar um blindado, né? Será que serve? Viatura tá vindo tacando macho também Não, parça Mas nem vai adiantar Se ele está aí Porque eu vou descer Tacando macho, mano Parece que tem ninguém, mano Tem ninguém na entrada? Então já era Sobe aí, sobe aí Vê se tem alguém em cima Os policiais vão passar, parça Tá ligado? A 01 tá aqui A 01 tá aqui Ixi, a 01 Uma coisa vai matar ela Rapaz Já era A VT nem veio Vem aqui que eu vou largar essa viatura, parça Vem aqui em cima Sobe, sobe, sobe Passa um kit Corta o rastreador E vamos pôr na mata Essa viatura aí Vai molhar, viatura Vai molhar Por onde, Matheus? Você desceu Pegar o piloto aqui em cima Pode, parça Pronto, subimos aqui Parça Devei ver na viatura, parça Guarda aí Os caras nem viu Vem aqui Vem aqui pra favela Sentindo o rodograu, parça Vem sentindo o rodograu Eu tô aqui Sentindo o rodograu Eu tô aqui Passa aqui que eu vou ouvir de vocês Vem aqui Pode vir Eu tô bem naquela partezinha Que tem uma favelinha, sabe Pequenininha Tô ligado ainda A viatura tá mandando um bala Aqui na favela, viado Tá aqui embaixo, cuzão Pode vir Pode subir que eu tô suave Cadê vocês? Cadê vocês, parça? Sai fora então, pilotinho A viatura Vem, vem, vem Tô ouvindo vocês Tô ouvindo vocês Tô aqui, tô aqui Tô aqui Pega, pega, pega Pega Puta, quebrou a moto Vai, cara Vambora, vambora Vambora Quebrou a moto de novo Acelera, só acelera Tá suave Mas a foda é os caras Os caras vêm parinados aqui dentro Os policiais tá aí, pilotinho Desce pra mata Vamos pegar um carro Os policiais tá aí na favela? Tá na favela, embaixo Embaixo Na P1 da favela Na rua Pega um blindadão, hein Pega um blindadão, hein Quer que eu mato os caras então? Não, tá firmão, tá firmão Deixa os caras embora Nem tem, cachorro Rapaziada, foi salseira agora, hein, mano Rapaz Os caras tentaram eu pegar, filho Não conseguiu Dei fuga de viatura na viatura, parceiro Mas esse O seu blindado? O meu também deve estar, hein Demorou É, só que você vai dizer assim Que no carro já tá suave Posso de P1? Não Tá mais descendo Tem escolha, né? Tem escolha Tem escolha Ô, parceiro Não, não Aí tá sacaneando Vambora, vambora, vambora Os caras mataram os polícias já Cadê vocês? O que é que flutuou? Os caras mataram os polícias já Nossa Vamos embora Volta o trampo, filho Aqui, ó Cadê vocês? Tô esperando vocês Aqui na filma Tamo descendo Tamo descendo Fazer 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 Já deixa o like Que merece, hein Mano Cês viu Pra você divertir Opa Opa O cara ficou bravo, já que fala que é na voz aí, tio, sai tacando. Pô, tem alguma moto no posto, volta lá pra pegar, cara. No posto? Será que vai tacar aquele procedimento lá, que vocês não sabem? Mandar mandando. Vambora. Vambora. Vê lá, vê se tá par. Nós tá no posto, na frente da favela. Vocês não falam no rádio, tio. Fala no rádio aí, truto. Eu não tô perto de vocês não. Olha lá, rapaziada. Pera, ó. Encompanha a trepa. Trancada. Tá trancada. E aí, Sport? Guarda essa na mata lá, já. Bora. Deixa na mata. Vamos lá, então. Vamos lá comigo lá pra pegar o na mata lá. Tá trancado. Bora, bora, bora. Vamos lá na mata pegar o piloto. Vamos lá. Olha os polícias de frente, ó. Vem, quem fica na mata? Já era, já. Vamos embora. Pode voltar. Bora, 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 bora. Volta, volta, volta. Tem uma moto lá no cassino. Tem uma moto? Tem. Não, calma aí. Vamos buscar o piloto. O moleque tá olho de águia, fi. Tá bom, gente. Vocês viram, né? Ah, eles tá ligeiro, hein, mano. Eles tá ligeiro, eles tão ganhando, fi. Eu acho que eles viram. O melhor é pegar essa moto aí, mano. Vou voltar correndo. Me espera aí na frente. Me bica aqui na mata, não. Já embiquei, fi. Já foi. Por cima aqui, ó, né? Já entrou. Já foi. Já foi, fi. Sai por trás aqui, já é. Fechou, né? Já está no cassino lá. Opa! Vambora, fi. Tá começando a criar forma. Tá tomando forma devagarzinho. Tá acontecendo. Vocês não estão... O Matheus não tá na rádio, não, Matheus? Claro que tá. Nossa! Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Meio dia no campo. Sai na moral aí. Sai na moral aí. Calma aí, parceiro. Calma aí. Tá su... Ô, parceiro. Ô, parceiro. Nossa. Cadê a moto? Cadê? Cadê? Não tem nada lá no cassino. Já nem vi. Opa! Opa! O cara quer matar nós, mano. A gente vai matar nós. É louco. Ia lá pra baixo, lá todo mundo. Falei, agora é Santo Antônio. Vai acionar os dois airbags da GL. Nossa! Todo mundo fora lá embaixo. É louco, mano. O cara tá gravando. É, porque esse carro aqui é um sabãozinho. Não, bro. Esse carro aqui é... Mano, é louco. Calma. Os caras tem um carro de 30 milhão, mano. Põe um freio. Rapaziada. O bagulho é os dragos blindados? É. Aí, ó. O blindado aí, ó. Vou roubar essa viatura aí também, ó. Já vou levar mais uma pra matar lá. Pera aí. Isso é. Nós GL e eu, os caras vão ficar vindo na bota aí, ó. Não tem nada lá dentro, né? Mas nem lá dentro não tem nada. Essa é a BM aí. Puxa. Ah, não. Tem não, BM não. Vem na bota. 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 Puxa. Fecha sua janela aí. Que janela? Tudo fechando. Tem nada, mano, pra roubar aqui, não? Pyr? Pyr? Pyr. 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 Humberto ainda. Quer mais fácil que isso aí? Só passar um kit. Passa o kit aí, parceiro. Vamos lá, vamos lá, um rolo lá, cara. Vamos lá, vamos lá, um rolo lá, cara. Então você é roleiro, né? É roleiro, parça, ou não? Ô, parceiro, olha só as ideias. Não, o roleiro aqui faz rolo, parça. Um ambiro. Um ambiro, truque. Vamos ver se é 4x4, vamos testar? É tão melhor. Vamos testar? Vamos testar. É louco. Vamos embora. Agora tem que arrumar mais dois. Um para o pilote e um para o esporte, parceiro. Vamos ver o que vai arrumar o rolo. Vamos arrumar o rolo. Ó, ó o que os melhores fazem com o carro roubado, ó. Ó o que os melhores fazem com o carro roubado, ó. Acompanha. Ó. Fora, parceiro. Ó, os melhores negócios. Os melhores negócios de carro... Ah, errei. Rapaz, você ia voar longe, hein? Mas o bagulho é o seguinte, ô pilho. Você vai indicar no PIR, eu vou levar um carro na Lábia. Demorou. Não, na Lábia, parceiro. Vou levar um carro na Lábia. Aqui, ó, para mandar lixa. Dá para vir aqui, ó. Mas se mandar, não. Os parceiros aqui ficam bravos. Os parceiros do vídeo ficam bravos. Não pode, não. Manda a Lábia. Que lábia o quê? Que lábia o quê, rapaz? Ixi, mas tem gente. Nossa, estou indo de carro, parceiro. Vamos parar de quebrar aqui, ó. Deixa eu descer, deixa eu descer. Já sei, entra, 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 entra. Entra, entra que eu já sei. Entra que eu já sei. Pode confiar. Pode confiar. Entra, não acelera o carro, não, gente. Ó, se não sou eu na vida de vocês, ó. Pulatinho, você vai quiet e entra ali por trás. Aqui, ó. Está vendo? Você vai ver o... Quer que eu vou? Tem um contêiner azul ali na esquerda. Vai lá, vai lá. Você pula lá dentro do contêiner. Você vai pular dentro do bagulho azul ali. Vai lá. E vai passar de lá de dentro. Não, não. Ele vai passar de lá de dentro, parceiro. Você quer ver? Espera aí, espera aí. Olha lá, está vendo o bagulho azul. Opa. Você viu ele pulando? Você viu ele pulando? Nossa, você tá tapando a parede. Não, não é melhor eu pegar ele no carry nada, não é não? Você tá pela parede. Parceiro. Olha aí, quebada. Está querendo um ponto aí na... Isso aqui, parceiro? Estou querendo 30 milha nela. Ah, é o piloto, cara. É o piloto. Olha o Lacoste aqui, cara. E aí, cachorro. E aí, o Sport. Já vai lá no corre lá daquela lá, que ele já sabe qual que vai, né? Ainda bem que eu guardei. A 900, o Sport. Vai lá na 900. Já bala certa. Vai lá. Certo, cachorro? Você trempa aí no pira aí? Vai lá, vai lá. Pega o toque daqui da geleia. Pega o toque da geleia, Sport. Mandou, mandou. Nossa, aqui é o point. Foi embora. Nossa. Se eu fosse um vacilão, hein, piloto? Mas tá ligado, você me salvou já. Hã? Ô, não. Você é do time, caralho. Você tá pegando mais um. Calma aí, calma aí, parceiro. Tô com o pauzão aqui. Tá louco pra cantar, ele. É mesmo? Ele tá doidinho pra pirar. Deixa eu ver aqui. Eu ajudo a nós aqui. Calma aí, parceiro. Eu tô culpado agora. Não é dinheiro não. Não é dinheiro não. Não, mano. Eu tô culpado, parceiro. Calma aí, parceiro. Tô com o pier ainda. Minha moto vai quebrar. O mano bateu no inimigo. Faz e ar. Eu vou mandar um carro. Pera aí, parceiro. Pente aí, eu tô te vendo. Não, eu vou roletar que essa tag era com o pier mesmo. Faz e... Ô, vou mandar uma moto aqui, parça. Você tá dando dever em tudo lá. Olha lá. O cara tá dando dever em tudo, mano. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vambora, vambora. Já moei o pier. Vou tentar... Aqui, ó. Aqui, ó. A Mercedes, aqui, ó. É a Mercedes. É isso mesmo. Tá bem errado, rapaziada. Ó o mano. Pô, esse G tá branco aqui e também tá com... Pô, vocês precisam vir aqui pegar aí, ó. Bem no pentinho aqui, ó. Vambora. Cadê vocês, parceiro? Tá muito flash aqui. Eu vou sair fora, mano. Espírito. E aí, e aí, e aí. O mano tá... O cara já tá branco aqui, ó. É, alguém pega o toque da GL. Vambora, eu vou pegar. Vou pegar o toque. Demorou, demorou. Eu tô na saída do pier aqui, ó. Vem aqui, ó. O cara tá atirando sem querer. Oxe, achei que era o meu parceiro aqui, cara. Ó, o Huyter. Aí sim. Cadê, cadê, parceiro? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, parceiro. Por que esse doido aí vindo na parada? Aqui, ó. Nossa, vambora. Ô, era pra não ter saído antes, parceiro. Vambora. Vambora daqui, parceiro. Que é muito flash. Dá, não, mano. Vambora, vambora, pilotinho. Vambora, vambora, parceiro. Cadê você? Pega lá, esse parceiro. Rapaziada, esse pier só deu salseiro pra nós, mano. Só deu bolete. Esse pier não deu nada de mal, não, mano. Só deu, pão. Só fez rir. O esporte, tá escutando aí, esporte? Pai, ó. Pai, doido, mano. Eu devia ir na Tiger. Eu devia uma. Teve no pier mesmo, tio. Tá atirando. Tá só, né? Tendo pra conça aqui, parceiro. Bora, bora. A gente fica assistindo com você aí que o pier lá é derrado, mano. Tem como não. De trilha, mijando. O cara ficou bravo, lacinando e vem tudo, cê viu? O meu, tá travando, velho. Não sei que leg é esse. Eu também. Meu Deus, velho. Aí, tinha uma... Tinha uma polícia lá no pier, cê viu, né? Nossa, eu vou cortar aqui isso aqui. Não dá, não, velho. Calma aí, parceiro. Calma aí. Fica com as palavras aí, parceiro. Não, não dá nada, não. O pessoal tem um vídeo que fica assim, hein? Bora, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não dá nada. Calma aí que eu vi, parceiro. Eu pergunto. Vai que eu já desci, vai que eu já desci, já desci, já desci. Ah, ele já vai vim pau. Já vai nele, já pega ele lá. Solta eu aqui. Só quebrada, só quebrada. Bora. Vai que... Vai que o seu dono dela aparecer, eu vou matar. Passa o kit aqui, parça. Vai, vai, vai. Vai, passa o kit, parça. Vai que o seu dono da moto aparecer, eu vou matar. Vai logo, vai logo, vai logo. Não sei que que é isso não, mano. Leva ele lá pra pegar um kit que eu vou arrumar, né? Oxe, deu o DV na parada, parceiro. Como é que é? O cara tá no jet branco. É, deu o DV, mano. É isso mesmo. Oxe. Vambora, deu o DV, vai ficar encapuzado. Deixa ele aí pra prender. Tem que passar um kit aqui, por exemplo. Achando que é dessa forma, dar saída no DV assim, mano. Vou passar um... Vai, puxa pra consi lá. Prontinho, tô na P1. Meu Deus. Pega P1. Fazendo, só tá dando o bolete, mano. Tá bom, vocês aí que tá perto. Hoje ele aqui, ó. Não é a minha? Não, não. Pode ser os caras aí, né? Na costa tem nada. Mano, tem nada. Vai na Vila de Chaves ali, parça. Fiquei mostrando a tomar na voz mesmo, hein. É, daqui a pouco, né? É, mano. Porque ele tá fraco com as michas, mano. Aí, ó. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Vamos ver o que nós arrumamos aqui, rapaziada. Ali tá bem errado, não dá. Deixa eu ver se ela mata na água aqui ainda. Já era também, já deram o DV. Ixi. Bora, bora, bora. Vai, será que aqui tá bem errado também, mano? Pelo amor de Deus, mano. Só salseiro hoje aqui no mil grau, mano? Rapaz, hoje tá como aqui, mano? Tá dando trabalho. Eita, não, 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 não. Nossa, cadê o Cito, parceiro? Ela tá indo pro Vanilla. Vou descer lá pra baixo. Tem nada aqui pra... Tá vazio, mano, aqui? Boa, já joga lá na mata, lá. Mano, esse cara tem um sabão, hein? É ruim, hein? Agora que o baixo não vai achar um docinho. Porra. Demorou, demorou. Na praça tá cheio também, ó. Opa. Tiguan. Não. Rapaziada, hoje, mano, mas tá roletando, roletando. Ele não acha, mano. Vai ter os panguão. Aí, ó. Aqui vai ter. Cadê? Rouba, rouba, rouba. Tem cara dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, era. Pode mandar, pode mandar. Essa aqui eu vou ficar só com atenção. Vou ficar de quebradinha ali atrás. O que o mano falou ali? Não sei. Tem que ter medo da sua situação, hein? Tem que ter que ver agora. Bora. O cara é polícia. É polícia, né? Cadê ele? Cadê ele? Audi azul, Audi azul. Olha ele lá. Vai, mete bala, rapaz. Calma aí, calma aí, rapaz. Ele já tava fitando nós. Tá de uma cota já, essa Audi aí. Nossa, eu ia sentar bala nele. É ele lá, não. Tem um Audi lá atrás. Eu acho que é Audi lá, rapaz. Suave. Aê, Audi azul. Audi A3, azul. Fuzila, parceiro. Deixa eu passar a batida, não. Tromba e bala. Aí, ó. Quer ver aí, estapa? Tem que fazer esporte pro cara. Vai lá, vai lá. Tem ninguém de nada. Dá cobertura, hein? Cuidado com a viatura lá. Esporte. Ah, era. É nosso. Vambora. Tá na nossa, rapaziada. Corolão, certo? Corolão, certo? Corolão, certo? Vamos esticar lá pra matar lá, rapaziada. Aqui pra baixo tá bem errado, mano. Ô, tem uma viatura ali também. Dá pra me deitar depois, hein? Agora eu ia pegar ela. Vou caçar aqui e já pá, tá ligado? É, sim. Não, mas eu vou pra aquela parada lá pra nós, tá ligado? Já entendeu, é isso, né? Já entendeu, gente? Tá pra aqui e já termina logo, né? Eu também. Pegar lá e participar. É, a gente vai pro vale, parceiro. Hoje é papo de mudança de vida, cachorro. Papo de milhão. Rapaziada, você curte o vídeo aí, certo? O vídeo é longo. Fortalece no seu like, no seu comentário, que ajuda bastante, certo? A gente tá trazendo mais vídeos aqui, rapaziada. Passa no canal da rapaziada também que tá gravando aqui. Vai estar na descrição aí, fechou? Pra você estar acompanhando os outros ângulos, né, mano? A visão dos caras também, certo? Então já encosta lá, dá uma atenção pros moleque. E aí marcha no que é, meus parceiros. Ó, as paradas estão na mata ainda? Tudo aqui. Sumiu só uma moto, eu acho. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Vai até arrumar elas aqui já. Nossa, capotei o carro, parceiro. Nossa. Capotei o jet aqui, parceiro, descendo. Rapaz. Nossa, ajuda aqui, parceiro. Ajuda aqui. Rapaz, capotei. Não tenho. Rapaziada, carro arrumado, certo? Vambora. Vamos com a geleza ali pro time que é blindada, rapaziada. Agora deu horário de assalto, mano. Então nós vai aos quatro num carro só, entendeu, rapaziada? Caramba, não tá cabendo mais carro aqui, hein? Olha isso aqui, rapaziada. Peraí, deixa eu jogar esse corola aqui. Calma aí, calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Vai jogar ele aí no meio? Coloca aí, coloca aí. Bora. Vamos demais, né? Tá demais, eu acho que tá demais. Vamos embora. Olha ele, olha ele, olha ele. Olha ele, parceiro. Já desce, cara. Deixa eu ir no P1 aí, parceiro. Não, não, serve mesmo, parceiro. Deixa eu ir, por favor, parceiro. Não, não, não. Eu vou de P1, parceiro. Caramba, hein, mano. Vai, acelera. Acelera. Vai dar uns curbingamentos na mão aqui agora. Aí, tem que respeitar os... Já desce, já desce, já desce, já desce. Não, senão não vou, já desce. Vai, vai, vai. Não, já desce o quê, tio? Vai, 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 vai. Vai, parceiro. Vai, 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 parceiro. Pula do P1 aí, parceiro. Não, pula do P1 o quê, parceiro? Vai, meu truta. Passa pro P2 aí, parceiro. Vai logo, piloto. Sobe logo no carro, mano. Vai pra trás, truta, vai. Vai, Nézio, viu? Vai, Nézio. Você sabe, ele é trombou, a moto, o carro, ele vai jogar na frente, mano. Pode ser de perverpa, se você quiser. Aí, ó. Golzinho, nem para não. Vamos ver, vamos ver. Já deu horário de assalto, hein? Já deu horário. Tubarão rocando de V, nós era... Tubarão rocando de V, nós era... Tubarão rocando de V, nós era... Rapaz, essa quadrilha tacou, hein? Essa quadrilha aqui tá formada, hein? Meu Deus do céu. Aí, ó. Joga na frente dessa moto aí. Vai na vila de Chaves ali, parceiro. Vai, 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 que eu vou render. Vai, desce, 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 desce. Desce, desce, careca. Vai. Desce. Tenta aí não, careca. Para aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Fui assustado ali, é como? Calma aí, ele correu, tio? Calma aí, ele correu, tio. Eu vou te ver me dar voz aqui. Eu vou te ver me dar voz aqui. Eu vou te ver me dar voz aqui. Vai, será, 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 será. Bora, 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 bora. Calma aí, parceiro. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 acelera. Nossa, quebrou a moto, parceiro. Acelera, vai assim mesmo, parceiro, vai. Deixa eu ir com os caras, deixa eu ir com os caras. Vai, acelera, acelera. Aqui, ó, o Nivus aqui, ó. Vou pegar o Nivus aqui. Vai, vai, vai. Vai o Nivus ali. Tem gente? Desce, 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 desce. Vamos, vamos, vamos. Vamos, parceiro, vamos, parceiro. Descendo, vai, vai, vai. Vai, parceiro, desce do carro, tio. Vamos, parceiro, desce da parada, parceiro. Desce, irmão. Parceiro, desce do carro, irmão. Desce. Vai, tio, vai. Vai descer ou não, parceiro? Vambora, tio. Ô, matei o cara do Nivus aqui. Tem que passar a Misha depois, parceiro. E aí, parceiro? Você está na vilinha do Chaves aí? Na vilinha do Chaves. Estou aqui. Quer render todo mundo? Esse carro é seu. Aí, ó. Rente essa mulher aí, ó. Rente essa mulher aí, ó. Vai, moça. Já desce, já. Já desce, 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 desce. Vamos, vamos, vamos. Desce. Desce. Sacanão, sacanão. Vai lá pra trás, lá. Vai. Abre a moto aqui, abre a moto aqui. Vai. Abre a moto. Abre a moto. Abre a moto, moço. Eu não vou dar papo de novo, não, mano. Vai abrir ou não? Ah, tá vendo como é sua? Tá vendo? Sacanão, hein? Fica suave aí, viu? Aí tem uma BMW lá fora. Ah, quem saca a primeira é o dono da festa. BMW é minha aqui, sai de fora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu sabia que ela ia sacar, mano. Celera, celera. Eu sabia, eu tava até preparado já pra ela sacar, mano. Fornetona deitou, hein, rapaziada. Na mão do vale, hein. Você quer me derrubar com esses post aí? Você derruba, parceiro. Ela sacou, você não tem que matar a arma comigo, né? É, não, é, não. Parceiro, essa quadrilha aqui é a mais. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Não tem que bater de frente. Vambora, rapaziada. Mata forrada, certo? Procedimento, hein? Eita, que a mata tá como aqui, parceiro? Olha isso aí, rapaziada. Jogado, filho, os carros. Você é louco, filho. Tem muita coisa, mano. Joga aqui esse carro aqui pra nós tirar aquela famosa lá, parceiro. Não, pra tirar aquela. Joga aí no mato, hein. Tirar a pura. Deixa aí já, mesmo. Você é louco. Não tá cabendo mais nada. Deixa aí no mato. Já deixa e sai daí. Deixa e sai daí. Deixa e sai daí. Ah, tá suave. Vocês podem ficar aí dentro. Vambora, vambora. Macha. Deixa a roxão mais pertinho ali. Deixa a roxão no meio do escadinho. Não, 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 não. E aí, truta? Deixa eu não filmar. Vambora. Vambora. Já passei um kit aqui daquele jeito. Você tá doido nisso daqui, mano? Rapaz. Tá forrada. Vambora, rapaziada. Tá curtindo visual, fortalece o seu like, hein, mano? Que o bagulho tá valendo a pena, rapaziada. Trampão. Nossa. Calma aí, parceiro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Desce aí do carro, filho. Passa o kit aí, parceiro. Vou passar o kit. Pode, pode que eu já passei, vai. Caiu a manobra, parceiro. Não, vai. Pode, 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 pode então. Vai dar voz, vai dar voz. Vem, vem arrumar. Viu não, viu não, viu não. O cara vai entrar lá dentro. Ele vai entrar lá dentro. Não vai, não viu, parceiro. Eu vou descer, eu vou descer do carro. Calma. Quer dar voz? Quer dar voz? Vamos, vamos dar voz. Vai, vamos descer então. Vou descer aqui. Já desce todo mundo. Calma aí, eu tô passando a gente, velho. Vai. Tá dentro. Morri, mano. Vamos parar, rapaziada. Vamos de baixo, certo? Eita, começou até a chuva. Tamo de volta, tamo vivão, certo? Só tá faltando um esporte. Aê. Papo reto. Não sei nem se o esporte tá bem, hein. O que vocês acham? Pois é, mano. Rapaz. Só ouviu um grito ali. Tamo ouvindo, cachorro. Certo. Fecha a janela aí, ô, boca aberta. Fecha aí, ô, boca aberta. O barulho do carro tá muito alto, mano. Você tá dando. Ele caiu nesse da esquerda aí, ó. Pera aí, parceiro. Pera aí, parceiro. Calma, o carro não tá a noite. O barulho tá fechando não, parceiro. O barulho tá muito alto aqui, parceiro. Vai. Vai lá, vai lá, parceiro. Procede. Aumentar um pouquinho, né, rapaziada? Ó, a gente tá até aberto. Vai lá, parceiro. E o kit, e o kit. Ah, já tem kit. Nada ainda? E o Pix? Nada ainda? O Pix. Desce do carro mais uma vez, vê se eu não perde o P1. Por isso que eu já loguei 3, ó. Mano, o cara só não consegue pilotar, viado. O que pode, mano? Tira a porta que os meninos nem gostam. Daí não, a desce assim. Nossa, agora já é. Vai me xingar agora. Vai arrumar. Perdão, perdão, perdão. Ah, não. Já vai lá, já que eu já vou no toque da Mercedes, já. Agora você vai de carona. Eu vou de carona, não vou no toque da Mercedes. Aí, já sai de perto. Sai de perto, sai de perto, que agora eu não vou passar de novo não, parceiro. Ô, mano, tá tirando esses caras aí, parceiro. Será que vai estar lá e nos bagando? Tá, tá, parceiro. Acelera, acelera, parceiro. Você que não sai do P2, não. Não, P2 ou P1, parceiro? P1, P1. Mano, que PM sabão. Ô, mano, mas vai, parceiro. Você vai ficar sabonetando o carro aí, mano. Eu vou pular aqui, né? Sabonetando, parceiro. Acelera a parada aí, parceiro. Esse cara tem um sabão, velho. Acelera aí, filho. Olha, o carro é mais tiradinho do que acelera. Eita, olha aí. Meu Deus do céu. Como que você cai de P1 assim, parceiro? Olha isso aí, meu mano. Fazer, esse cara é todo lagado. É melhor, é melhor. Eita, eita. Nossa, meu amigo, mano. Meu amigo, pega o P1 aí, filho. Vai, pula, pula. Tá nem, Matheus. Esses carros aqui, parceiro. Esses carros aí, ó. Ah, isso aí, isso aí, isso aí mesmo. Para aí, para aí, que eu vou mandar. Ô, parceiro. Vai, vai, vai. Manda, manda, manda. Vê se tá aberto. Você viu se tá aberto? Não. Vem, vem. Mas está aberto, parceiro. Acho que não tá não, filho. Aí tá não, tá não. Vamos embora, hein. Um de cada, um de cada cor, filho. Olha lá, tem um mano lá, lá atrás, lá, o de moto. Só ganhando nós, acho que tá vendo. Ixi, eu não tô na rádio, você tem que entrar. Ixi, agora... Qual que é a rádio? É 50.1, né? 50.1. Ué, parça. Caraca, cadê o cinto, ué? Nós tá roubando outro carro aqui, parça. Ah, eu tava passando a micha ali. Tinha mais carro aqui na porta da mata aqui. Meu Deus. Parabéns, hein. Parabéns, hein. Passa o kit aí, passa o kit aí. Passa o kit aqui. Já vai então com esse aqui, nós já vai nesse já. Rapaz. O que é esse cara aqui na mata aqui, parça? Cara. Passa o kit, dá tempo. Os caras roubando a mata aqui, pegando pulo, parça. Vem, 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 vem. Matei um, matei um. Vem. Tem mais alguém? Vai vir polícia, parça, vai vir polícia. Aqui é na favela, eles vão achar que é na favela. Caramba, mano. Tava em dois, é um corola branco, parça. Se vê aí, ó. Já vai pra avenida aí, já vai pra avenida. Não vem nem pra cá. Eu vou passar kit naquele carro lá, Matheus. Me arruma um kit aí. Passando naquele carro lá. Dá o kit aí que eu vou lá. Ali, ó. Tá descendo, um corola branco. Mata, mata, mata. Descendo, tá descendo. Peraí, peraí, peraí. Mata, mata. Aí, ó. Você deu tiro nele, velho? Você deu tiro? O piloto matei. Já era, matei. Matei os dois. Boa. Nossa, os caras... Parça, e agora? Eu... Creio eu que não vai moiar, mano. Não, vamos... Não vai ter que trocar de lugar, né, viado? Vambora, cada um pega um aí, ó. Duas viagens, né? Troca tudo de lugar, parça. Vambora. Eu vou pegar o que tá lá. Cada um entre um aí. Marcha. Não, esquece aquele lá. Esquece aquele lá. Vai lá atrás, vai lá atrás. Pega o de lá que os caras já viram, entendeu? Tô mandando igual um idiota aqui, parceiro. Calma. Rapaziada, moeou, hein, mano? Agora, vamos deixar onde? Vamos deixar ali no túnel do trem. Vamos, vamos. Pertinho, tá ligado? Pode pá. O túnel era onde aqui, mano? É pra cá. Vambora, meus parceiros. Vamos ter que trocar de lugar, mano. Porque, infelizmente, os caras acharam a mata, rapaziada. Os caras acharam dois ratos, mano. Acabou. Mano, já achou outro cara. Ai. Morri sem sentido. Conhece esses caras da mata aí, viado. Os caras é parceiro. Eu acho que os caras nem... Parceiro, os caras iam ratear o bagulho e estavam saindo fora já, fi. Se eu não chego na hora, os caras iam sair fora com o carro. Entrou no corolão e ia tacar a macha. Mas o cara é parceiro, ele nem sabia, velho, que era lá. Não, independente, parceiro. Tá rateando o bagulho dos outros. Pode ser quem for, fi. Eu tô baladrão, tem cena de perdão. Entendeu? Entendeu? Cadê vocês, parça? Eu tinha capotado. Túnel, lá embaixo, né? Eu já tô aqui no túnel, já. Qual o túnel, viado? Dá reto aqui? Ah, mano. Ferrari vai ficar... Os caras ficam fitando, mano. Ó, uma branca aqui por mim. Então, é essa mesmo. Passou meio que ganhando aqui. Túnel aqui da mata mesmo? Aqui o túnel, aqui embaixo, aqui. Na mata, onde nós deixa. Tô aqui, tô aqui já. Bet, hein, mano. Ainda bem que... Ainda bem que não chegou na hora, mano. Nossa, os caras ia ratear, não ia ver. Ia ratear tudo, fi, ali. Nós ia ver sumindo as paradas. No túnel, velho, onde nós toca as paradas. No trilho do trem aqui, mano. Trilho do trem? É. Mas só se falar no trilho, né, trilho? Entra aí, piloto. Bora. Vou pegar mais lá. Tem que usar um como cavalo. Mas e o pilotinho? Ele tá vindo, parça. Mas até ele achar aqui, nós já vai lá pegar mais e volta. Mas aí era pra pegar dois, entendeu, mano? Se nós fosse... Você tá perto, pilotinho? Nem tá perto, né? Não, velho, 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 velho. Ele nem sabe onde quer. Ixi, tá dormindo, parceiro. Rapaziada, pra quem não entendeu... Rapaziada, pra quem não entendeu, meus parceiros, nós vamos estar trocando os veículos de lugar, certo? Porque dois atos acham nossa mata lá, rapaziada. Então vamos botar em outro lugar, certo? Vamos colocar em outro lugar. Vai errar, tem, mano. Os dois lá. Isso é louquetinho, os dois ia levar tudo, nossa, anima. Ah, é que os caras devem ter como. Viu os carros lá, os caras... Entendeu? Os caras já estavam passando na favela, estavam passando na rua vendo nós entrando. Os caras estavam fitando de uma cota já, Spam. Não, pode imbicar aí, pode imbicar, que agora não vai tirar tudo dali. Naquele... Naquele turno mesmo que os caras descobriu, aquela mudança na roda... Qual, você fala? Um trilho do trem, parça. Um trilho do trem, tem mais caras, tem mais caras. Vai, 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 vai. Para, 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 para. Eu tinha visto o cara aí, vendo. Dentro do carro, dentro do carro, dentro do carro, dentro do carro, do Audi. Dentro do... Vai, já sai, já sai. Sai do carro, tio, vai. Sai, sai, parceiro. Tá bom, tá bom. Peguei mais um rato aqui, parça, mais um rato. Nossa, não sai vazado, não sai vazado. É, é, tá aí dentro, tô indo com o carro, tá aí dentro. O branco, né? Calma aí, parça, será que não tem gente mais dentro de carro, não? Eu acho que não, só mirar. Tem, 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 tem. Dentro do vermelho, dentro do vermelho. Tá firmão? A bola tinha ficado vermelha, pra mim. Tranquilo, até o coral da vermelha aqui. Acho que desastreou, parça. Tem mais ninguém, rapaziada. Deixa eu só ir, vambora, vambora. Tá firmão, vambora. Já deixou aí, já, pilotinho? Nós estamos indo pra aí, parça. Parça, tem um carro aí, tem um carro aí. Você tá vendo o carro aí? Não é? Branco? Sei lá. Tá aí, no trilho aí. Aquele trilho lá que os caras descobriu, velho. Aquele trilho lá. Então, é, é aquele lá mesmo. Rapaziada, pegamos atentinho. Aí, hoje foi o dia, hein, parça. Sempre quis pegar esses caras. Aqui, será que dá? É, dá, dá, dá. Agora que eu lembrei. Dá pra fazer um caminho-chave aqui, ó. Tá no trilho aqui, ó. Tem que dar uma puladinha, mas o carro ganha. O quê? Já saiu aqui, ó. Nossa, suave. Mas bem mais perto. E os caras não ficam vendo também, tá ligado? Sim, sim. Vamos nesse aqui, pega ali, que esse daí é um sabão, mano. Até a gente chegar lá. Vamos trocando, rapaziada. Mais uma viagem, mais uma ou duas já tá suave, hein. Bora. Rapaz, mano, eu sei ver os caras, parça. Os caras vai na... Você é louco, mano. É, mas foi por pouca essa aqui. Pegamos mais um rato lá, matamos mais um agora. Escondido lá dentro. Oxe, tô ouvindo um carro, mano. E hoje, por aqui por baixo vai? Será, Matheus? Vai, vai. Não vai, velho. Que horrível, parceiro. Não tem como não ouvir. Opa! Não repita esse caso, hein. Não passa esse caso, né, querido? Parceiro, só chega lá no destinatário aí, mano, que essa câmera minha que tá horrível, velho. Bem mais perto aqui, você é louco. Vai salvar mais o caminho. Ah, de quebradinha ali, mano. Não custa nada fazer ali, não. Não tá atrapalhando ninguém, mano. Não. O carro vai dar uma comidinha embaixo, mano. É, não. Tá suado. Ainda que eu te reparo com arrumo. Olha lá, o cara dá uma moto ali, ó. Deve ser tudo amigo, tá ligado? Os caras passando calmo. Sim, sim. Se não tiver a gente lá ainda, já vou estar aqui agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem que ter mais um. Mais um, mais um, parceiro. Mais um, parceiro. Vai, 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 vai. Vai, desce. Desce, desce. Para, 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 que você vai morrer. Matei, matei. Matei. Ah, era. Deitou, parceiro. Deitou. Eu vou grudar o carro. Nossa, o Audi já era, o Audi já era. Será que agora se pava impulsivo? Passa o kit, passa o kit. Vamos demais. Larga ele aí, piloto. Larga ele aí. Já pega aqui um, piloto. Audi já era, parceiro. PT. Nossa, essa aqui tá sem gasolina, essa Audi aqui, mano. Nossa, deram o DV no carro na minha frente, parceiro. Sério? Que foda. Sumiu na minha frente o carro, mano. Trancaram o carro, velho. Trancaram o carro. Qual? Vai deitar, velho. Que carro? Passa a micha. Trancou o carro morto, velho. Pô, achei a Audi tá aqui, parceiro. Tem outra Audi aqui ainda. Tem duas Audi aqui. Nossa, não é a carcaça? Caramba, rapaziada. Olha, bugou, mano. Mano, ele tá travando pra mim. Vambora. Quem que é vivo aqui? Quem que é vivo aqui? Ixi. Nossa, eu vi? Eu vi, eu vi. Vambora, vambora, parceiro. Vamos pegar o outro que tá capotado lá na frente. Pô, aqui é favela, será? Aqui é, cara. Nossa, cara, nem tem nada de bom pra saquear. Vambora. Filhotinho. Demaixo. Bora. Cola, Matheus. Tem outro capotado ali. Tá sem gasolina. Esquece. Tá suave. Ô, viado. Vou deixar isso daqui, né? Tá fazendo feio, viado. Fior de tudo que o meu tá lagando até umas horas aqui, viado. Deram o dever na minha frente ali no carro ali, parceiro. Eu ia entrar no carro, deram o dever. Aí, ó. Passa que a gente não está aí. Já era, rapaziada. Última viagem. Já vamos deixar esses carros lá, mano. E hoje foi um dia muito bom, rapaziada. Conseguiu pegar os atos, mano. Que ficavam roubando nós. Foi quatro ou cinco caras, mano. Nossa, logo a meia meia aqui, parceiro. Meia, quer levar? Já vai indo lá. Vai indo lá, ô, piloto. Vai indo pra lá. Vai indo pra lá. Já estica. Capotada, já era. Capotaram. Vou pegar essa meia meia aqui, tá aí. Vamos embora, vamos embora. Pilotinho? Oi. Vou entocar o carro aqui, mano. O carro não virou, mano. Eu peguei logo a meia alta. Demorou, vamos embora. Pegue a meia alta. Tá escutando aí, ô, Matheus? Suado? Aí, aí, tá. Olha lá, mano. Pode ficar. Cadê? Só o piloto que eu não tô escutando. Tá ouvindo, não? Então, eu tô aqui, parceiro. Não desvirou lá, não, parceiro. Não, tá suado. Nossa, dei no poste com o loja. Eita, morri. Morri. Nossa, quase morri, parceiro. Rapaz, eu fiquei um trisquinho de vida, mano. Era bom nós... Vamos deixar a saúde e ir com esse... Esse quatro portas aqui. Sim, demorou. Era bom nós irmos no hospital, porque um tiro eu morro aqui. Ah, o cara trancou morto de novo. De novo. Eu não sei, ele tá no chão lá, mano. O que pode ser ele trancou? Tá mexendo de novo, velho? Não, larga aí, mano. Vamos do quê? Vamos do quê? Não, não vou ir no carry, não, velho. Mano, vai de... Essa Mercedes aí é boa, parceiro. Essa Mercedes aí deve ser blindada, até. Quem? É, essa daí mesmo. Bora lá pro hospital, né? Sem gasolina, sem gasolina. Hum, deixa eu ver esse Corolla. E agora? Sem gasolina. Passar a minxa aqui, ó. Manda a minxa de novo. Aproveitar que é lacrado. Eu tive uma zona de manobras. Mano, já vamos chegar ali pro hospital pegar um trato ali, mano. Não rolou, hein, mano? Entendeu? Porque eu tô na... Se tiver alguma coisa panguando lá também, você sabe. É, lá já aproveita o trampo, já. Porque eu tô num trisquinho. Esse meu cabelinho de bandido. É o expressway, parça? É o puro aí, parceiro. Aí sim, aí. Esqueça. O famoso lambido de vaca, né? Não sei, para trás. Do lambido de vaca. Fala você, mano. Eu acho que o nosso eterno esporte foi dessa. Eu acho que foi dessa e foi o melhor, hein, parceiro. É, doido, mano. Rapaz, o bichão é... Ele é comandado, né, parceiro? Comandante. Eu, já põe o cinto aí. Pra que você sabe, né? Pra não dar novidade. Bora, fi, bora, fi. Nossa, agora a gente chegou aos menores fogos, hein? Agora é o piloto. Não, não é esse piloto aí, né? Não é esse piloto aí, né? Não é esse piloto aí, não. É assim que os frangos falam, parça? Nem... É assim que... Não, é assim que o 02 fala, né? Não, parça. Não, mano. Não dá número, parça. Não tem número, não, parceiro. Não tem número, sim, parceiro. Essa não, parceiro. O vaga é louco. Prolan, o hospital não vai fazer o vale lá também. Os caras ficam se denominando aí, mas tá ligado. Pra se não arrumar nada. Potente. Entendeu? Vamos trazer o robô potente pra quebada, fi. Tá ligado. Essa matinha ficou como? Boquita. Forrada, fi. Forrada, né? Bora, parceiro. Mano, mas nem pra não, né? Nem fico querendo falar muito. Só falo de vez em quando. Nós faz o que tem que ser feito, parceiro. Não tem essa. Fica olhando pro céu. É. Indo pra ilha lá de... Oh, mano. E vai pra ilha de mobilete e volta de mobilete, mano. Só querendo encher a orelha dos caras. Não, aí não vira. Não é com nós, não. Essa parada aí, parceiro. Que salseirinha aí. Suave. Vou dar garmas aqui já, peraí. Vou dar garmas que eu tô logo com o bagulho no peito, rapaziada. Os caras vão ter que ficar um no carro. Fica um no piloto aí. Nossa, esse... Ah, mano, passa na minha missa ali, ó. Ah, não, tá lá. Não é minha, não. Não é minha. Aí, cara, esse meiro é boa. Dá carona aí, Cri. Esse cara vai roubar o carro. O cara vai roubar. Fica um aí, fica um aí, fica um aí. Vocês estão indo no carro? Pega o peão, pega o peão. Nossa, que susto. Rapaziada, vamos pegar um Tratas ali, certo, meus parceiros? Vamos ver se o doutor vai mandar um rapidão. Ele não precisa nem cortar, rapaziada. Jogo rápido, certo? Nós já roubamos até um aqui dentro mesmo do hospital. E é pouco pra entender, meus parceiros. Tá dando hora de assalto, então não sai do vídeo. Que hoje nós vamos botar ainda uns bães pra descer, rapaziada. Bora pra matar lá, parça. Pros trilhos lá. Procedimento, hein, mano? Já vai subir esse pegue aqui, que é como, filho? É o morre cheiro, filho. Ele sabe. Fala pra você, parceiro. Se não ficar mais um teco, mano. Duas horas aí, feio parceiro. É o quê? Não entendi, parça. Duas horinhas? Rapaz, mas fala pra você que eu tô quase desmaiando de fome aqui. Você acredita em mim? Eu também vou ter que pegar um barato. Rapaz, eu nem almocei hoje, parça. Se pá aqui, já pá, hein? Já pá? Não, não pá ainda não, parça. Tem que roubar mais uns 50 ainda. Essa noite aí vai ser isso, parceiro. Essa noite vai viver. Oi? Tamo aqui, tamo te esperando. Essa noite ainda vai render, parceiro. Essa noite aqui não vai fazer o vale ainda. Ixi. Tá de vontade de verdade, né? Nossa, tinha que ter sumido as paradas, hein? Nossa, olha isso daqui, parceiro. Fala quem que faz isso aqui. Me mostra. Me mostra o cara que faz isso aqui, parça. É no máximo dois e enchei na orelha dos caras, mano. Não faz. Vai lá, vai lá. Qual o carro que ele tá trazendo? O Porsche? Não, eu nem fui hoje. Ah! Nossa, isso foi grosso, hein, parceiro? Cadê? Sumiu o carro daqui, parça. Cadê o carro? Não é, o que nós pegou, louco. Oi? O que nós tá aqui, louco. Ah, é? Vamos embora, vamos lá bater ponto. Pode ir pra, então. Deixa eu equipar a minha arma aqui, parceiro. Pera aí. Parceiro, eu vou ter que parar por aqui, mano. Não tá dando não, velho. Vai parar por aí, parça? Que é isso? Dá um banho, parceiro. Não, não, mãe. O bagulho nunca ficou assim, cara. Nunca ficou assim. Ô, louco, mano. Não, mas se você quiser, pá, aí você tá ligado. Vai lá. Vamos mandar o segundo trampo aqui. Depois ela vai fazer aquela parada de dar um tempinho, pá. Aí se der, não é pá de novo, entendeu? Mas se você quiser arriscar, quem não arrisca, não pretisca. Opa! Por quê, parceiro? Não, você não entende a língua do pá, não, parça, ainda? Eu repito isso em crenças. Pai, tem que ensinar esse cara, Matheus, a língua do pá, mano, que ele não entende. O bagulho aqui tá tão largado que eu não tô nem entendendo, parceiro. Eu vou quitar aqui. Tá certo. Demorou, cachorro, demorou. É nóis, cachorro. Deixa aí, deixa aí, deixa aí na consta aí. Qualquer lugar. Desce aí, desce aí. É nóis, cachorro. Forte abraço dele. Esse aí não aguentou o trampo. Não aguentou, não aguentou, parceiro. Vai na frente. Que linha, que linha dos menores ali, ó. Que linha dos menores, o ralé. Vai lá dentro da consta, dentro da consta. Ela tá cheia, parça. Vai lá, vai lá. Pode ir, que lá... Aqui, ó, de quebradinha. Se deu certo, não pá. Dentro da consta se vai ter. Pode ir, pá. Aqui, aqui, ó. Nossa, aquele carro que eu não tinha roubado ali, parça. Você lembra? Aquele vermelho? Lembro. Qual, qual, qual que eu mando? Tô perdido, vou mandar o carro. Não, o carro que é melhor. Tá roubando só o carro hoje. Vai, 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 vambora, filho. Não tem que pegar, não, parceiro. Tem que ser no carry, tem que ser no carry, tem que ser no carry. Bugou, não foi. Pronto. Nossa, e o karma no peito. Ó os caras vindo, rapaziada, ali, ó. Os caras são espertos com nós roubando, filho. Ó, só mais 10. Esse carro nós já tinha roubado, eu acho, rapaziada. Comenta aí se nós já tinha roubado esse daqui, mano. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Eu acho que nós já tinha levado, mano. Mas se já levou, já leva de novo e boa pra nós. Tá na nossa, filho. Tem que respeitar os ladrões de carro. Vambora. Vamos demais, hein, filho. Vambora. Calma aí, parceiro. Paseado, deixou esse... Nós já voltamos de meia-alta, entendeu, parceiro? Por quê? Eu tô com essa MP5, os caras virem receber nós, aí... Não precisa nem descer, entendeu? É só chumba-bala nos caras, filho. Demorou. Opa! Eita! Capota não, capota não, mano. Ah, mano, capotou, parceiro. Vai, dá um trampo aqui, parceiro. Aê, vambora! Não repita isso em casa, querido. Vou pegando a meia-alta aqui, dando uma arrumada nela. Vou passar um kit, rapaziada. Senão não vai ficar aqui até amanhã. Melhor arrumar logo do que... O preguiçoso trabalha mais, né, rapaziada? Aquele ditado, mano. O preguiçoso trabalha mais, parceiro. Eu vou passar o kit aqui logo e boa, boa. No rápido. Já chega na mata, pega a meia-alta e vai pro vale. Que hoje não vai fazer boy descer ainda, meus parceiros. Hoje não vai botar boy pra descer, certo? Então o bagulho tá procedimento, rapaziada. Ó, 15. Já era, fi. Nossa, trancaram o carro, parça. Acredita? Cara? Como que trancaram? Nossa, por que, parceiro? Ela é o carro de... Caramba, mano. Fica abrindo de novo. Porque foi esse aí que eles deram o dever lá, lá na frente tua, lá. É carro de EDM. Não, não foi esse, rapaziada. Não foi esse que deram o dever, mano. Deram o dever num Jetta lá. Tem que passar a meia-alta de novo, mano. Ó, veneno, né, rapaziada? Meus parceiros, já estão participando da nossa rifinha de 200 reais no seu Pix? Se não estiver participando, primeiro link na descrição, certo? Compra sua fezinha lá, faz sua fezinha por apenas 9 centavos, rapaziada. Você vai levar 200 reais no seu Pix, certo? Vai fazer a boa, mano. 200, então. Vocês já sabem vários bagulhos, né, rapaziada? Então não perde sua chance. Vai lá, leva os centavos. Boa pra nós. Tô encostando aí, peraí. Tive que passar a meia-alta de novo. É, com certeza. Peraí, eu vou deixar aqui, já. Rapaz, eita aí. Nossa, já juntou tudo, já. Fala com você, dá pra abrir uma concessionária, hein? Dá pra abrir, dá pra abrir. Oxe, até duas. Sete carrinhos, filho. Dá só ouvir aquela. Vambora. Agora é hora de botar a boi pra descer, né? Você sabe, né? Botar a boi pra descer. Ó, joga na cara e bota pra descer, filho. Tem água aí, parceiro? Tem água aí? Não, tem, mano. Tô logo morrendo de sede, mano. Mas vai... Não rouba de alguém, não rouba de alguém. Opa! Eita! Rapaz, não faz uma coisa dessa. Não, é trator. Tratorzão de quebrada, filho. Ó, ixi, aqui aguenta tudo, filho. Vambora. Aqui é o vale, hein? Já estamos no vale. Ó, já vou... Não, nem vou jogar aqui, não. Trinta polícia, parceiro. Trinta? Olha lá, a maletada ali na frente, ali, ó. Corre, corre, cuidado aí. Vai, vai, avisa a polícia, avisa a polícia. Não sei lá, cara. Vai vir em nós aí, filho. É, os caras vêm em nós ainda. Vai vir em nós. É meio ato acabando a gasosa ainda. Isso é louco. Os caras de fura, mano. Ó, a Twister aqui, pode ser jogada ali no mato ali, ó. Será que tá aberto? Vamos pegar, parceiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, os policiais tá ali embaixo, filho. Estona, pão. Que presente, essa aí, filho. Tá trancada. Não, nem pá, não. Quero botar a boi pra descer. Vambora. As portas se expulam, hein, mano. Polícia tá como? Aqui tá em pé. Vai na Vila do Chaves lá, rapaz. Aqui, aqui, aqui. Vamos esperar sair. A hora que sair, nós pega. Mas até esperar, mano. Entendeu? Vai na Vila do Chaves lá que eu já rendo. Um já trago lá uma moto. Vamos embora, então. Acredita. Vou lá aqui de cima, então. Aqui de cima? Vamos ver. Esse tá suave. Já pulo daqui, já lá. Eita, meu Deus. Ah, cara, armado. Tem um lá na porta. Ela amoscou no celular, rapaz. É, na moto lá. Vai lá, vai lá. É, então. Mas calma. Se tiver... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Que é nossa. É nossa, é nossa, tio. Já apontei. Ele viu que não está aqui. Já viu. Mas falta da meiota, né, mano? Essa meiota aqui é... É xoxa, né, mano? Caramba. Se fosse outra moto, mano. Meiota é osso. Não, 310, mas tá na iFood. Caramba. Se fosse uma RR, uma moto assim, mano. Aí berra pra nós, né, parça. Não perdi tempo. Se que eu era nós abrir aquela TW lá, mas é foda também, mó. Pegar um moscano. É que você tá acabando a gasolina, mano. Acho que era bom. Vai lá, vai lá. Porque vai que os pula vem querer pano em nós. Então, ainda vai deitar, mano. O palão. Olha lá, boliche. Vai ver, parça. Fala com nada. O bagulho de esfrancar aquela lá mesmo. Quer abrir aquela Twister lá, mano? É. Olha lá, tá subindo uma moto ali, parça. Esquerda, esquerda, esquerda. Não gruda, não gruda. Pode ir, pode ir. Eu vi, eu vi. Direita. Moscano. Vai que é nossa, vai que é nossa. Vai, desce, 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 desce. Não corre não, corre não. Já era. Dei rápido, dei rápido por causa da polícia. É nossa. Vai, já vem pra essa aqui. Já era. Pega, cada um pega um, cada um pega um. Salve o horário, que ele foi de base, os dois. Vambora, vambora, vambora. Acelera, parça. Dez horas. Nossa. O Porsche bateu. Mano, tô subindo aqui, parça. Vou tentar me esconder pra passar um kit. Vou ver a moto deles. Eu tô aqui neles. Demorou. Polícia, polícia. Tá, eu tô escondido no beco, parça. Tô suave. Polícia vem em mim, polícia vem em mim, polícia vem em mim. Volta, volta, volta. Nossa. Morreu, rapaziada. Não consigo nem falar com ele agora. Morreu, rapaziada. Morreu, morreu. Ó o tiro. Vai trocar tiro com... Nossa. Parça, eu tô indo. Tava passando kit. A moto tava quebradaça. Tenta ajudar ele, rapaziada. Tá por onde? Tá vivo, parça? Nossa, rapaziada. Tem que ajudar o Matheus, mano. Tem que ajudar o Matheus, parça. Morri, parça. Nossa. Tá suave, rapaziada. Vambora, certo? Vamos ficando por aqui. Quem curtiu, tamo junto. Deixa lá, inscreva-se, ativa o sininho pra receber notificações. E é nóis, rapaziada. Até o próximo videozão. Falou e fui. E aí Eles quer roubar meu brilho Quer levar meu pigente Menor não se abale Deus não desampare Nós tá pique, tu resim Voando só de jatim Parte o pro outro baile Opção de tra...